A Prefeitura de Mauá, em São Paulo, anuncia a primeira retificação do concurso público que tem como objetivo a contratação de 49 novos profissionais. Como forma de selecionar os candidatos, será realizada a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, meramente de caráter classificatório. O conteúdo programático da primeira etapa será língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, pedagógicos e legislação.